Estão abertas as inscrições do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Uma oportunidade para quem vive fora do Brasil e não tem o ensino completo. Nós vamos até São Paulo porque o repórter Ricardo Ferraz vai nos explicar direitinho o que é o Enseja. Bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Enseja, adultos que por algum motivo não conseguiram terminar o ensino médio e moram no exterior, podem agora obter o Certificado de Habilidades e Competências se fizerem o Enseja. O Inep, que é o órgão responsável pelo exame, irá aplicar a prova em 12 países, onde a presença de brasileiros é mais intensa. As inscrições podem ser feitas pela internet entre 24 de junho e 5 de julho. O Enseja Exterior acontece simultaneamente em 18 cidades no dia 15 de setembro. São quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma redação. A nota mínima exigida é de 100 pontos nas provas objetivas e de 5 pontos na redação. Quem passar está apto a fazer uma faculdade, por exemplo. E olha que bacana, Mara. O Inep disponibiliza material gratuito para quem quer estudar para o exame. No total, são quatro livros do estudante para cada uma das matérias que caem no Enseja. O material e as inscrições podem ser encontrados no site do Inep, www.inep.gov.br. Em geral, são pessoas que, na maioria dos casos, passaram por dificuldades no Brasil, foram tentar uma nova vida no exterior e agora têm a chance de obter um certificado e conquistar uma melhor posição profissional com mais estudos. Mara. Obrigada pelas suas informações, Ricardo. Bom trabalho para você.